Arouco Charles Lá cúmbia, lá cúmbia é lambada Vamos gargarejar pra cantar lambada Vamos se aquecer pra dançar lambada Vamos gargarejar pra cantar lambada Vamos se aquecer pra dançar lambada Lambada é lá cúmbia, lá cúmbia é lambada Vamos gargarejar pra cantar lambada Vamos se aquecer pra dançar lambada Vamos gargarejar pra cantar lambada Vamos se aquecer pra dançar lambada Lambada é lá cúmbia, lá cúmbia é lambada Música Uma abelha africana me picou Passei óleo de pupaíbe e não sarou Uma abelha africana me picou Passei óleo de pupaíbe e não sarou Um louco de plantão me receitou Tomei o chá e logo a dor passou Mas vale a fé que o chá da casca da barca de Noé Mas vale a fé que o chá da casca da barca de Noé Aronco Charles Música Passei óleo de pupaíbe e não sarou Uma abelha africana me picou Passei óleo de pupaíbe e não sarou Um louco de plantão me receitou Um chá da casca da barca de Noé Um louco de plantão me receitou Tomei o chá e logo a dor passou Mas vale a fé que o chá da casca da barca de Noé Mas vale a fé que o chá da casca da barca de Noé Mas vale a fé que o chá da casca da barca de Noé Aroldo Charles, ao vivo Esse é Aroldo Charles, o vizaiolo da lambada Lacumbia, Lacumbia, Lacumbia Lacumbia, Lacumbia, Lacumbia Esse é Aroldo Charles, o vizaiolo da lambada Vamos rapaziada, juta aí, vamos pegar da lambada É pra dançar, é pra dançar moçada É o mamãe que o pai tá mal É Aroldo Charles, ao vivo Vamos arrastar o chinelo, quero ver poeira subir Lacumbia, Lacumbia, Lacumbia Lacumbia, Lacumbia, Lacumbia Aroldo Charles, ao vivo A violeta foi brincada e pula a cerca Deu um talho na bochecha que saiu farinha seca Eta violeta, eta violeta Vai, 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 inventado e pula a cerca A violeta foi brincada e pula a cerca Deu um talho na bochecha que saiu farinha seca Eta violeta, eta violeta Vai, 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 inventado e pula a cerca Eta violeta, eta violeta Vai, 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 inventado e pula a cerca A violeta foi brincada e pula a cerca Deu um talho na bochecha que saiu farinha seca Eta violeta, eta violeta Vai, 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 inventar de pula a cerca Eita violeta, eita violeta Vai, 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 inventar de pula a cerca Eita violeta, eita violeta